Cadê o Bill? Cadê o Bill? Nossa, onde o Bill tá, mano? O Bill saiu, eu vou embora também, então. Ah! Ah, não vou correr pra palha desse dia, não. Vou passar. Olha, ele fake o Váltico Poder. Ah, não! Ah, sim! Será que o Hope me permite pegar o Váltico? Hope God, velho! Vou dar W pro portão, mano. Ele não chega em mim! Ele não chega em mim, velho! Caraca, a Hope é muito legal, velho. Que a chance é maior. Meu Deus, eu tô zonado! Não, se eu conseguir sair daqui sem tomar hit, eu sou o melhor do mundo, mano. Mano, eu saí dali sem tomar hit, sendo que ele me zonou pra parede, velho. Eu acho ainda, velho. Foi nem pro feio. Ó, o Flick! Feito Flick da enfermeira, mano! Cara, essa balançada é muito clean, mano. Nem culpo ela de tomar. Ó, esse cara não tô nela, né? Olha! Cara bacana! Tá nove? Ok. Mantela no um, então. Você é Fire Up? Ah, não é bambuso. Meu Deus, eu acertei. O Reverso. Nossa, o Hell's tá encrencado, né? Não! Não, não, não! Não! O cajadinho de gelo sem mistério. O cara não pegou, mano. Eu acho que tinha pallet ali. Eu acho que tinha pallet ali. Não, não, não. Meu Deus. Ah, quase Eu acho um humano Tá em live? Ah, meu plano não deu certo Ai 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 Nossa, dropado, safari, explula, explula Ele busca o resto, ou acaba antes? Ah, ele voltou pra me pegar Esse feioso tá me olhando, velho? Não, ele não beitou que ia me pegar pro Hells e pro portão, né? Não, esse cara é maluco, mano Ah, vou me arrastar Mas cara, esse portão tá quanto, mano? Obrigado, agora me arrasta Só não toma free hit, mano Só fazer o... Boa Legion Não Pô, espera o... Espera o... Quero usar o desço É demolition, force, nice O que o Bill ta me olhando aqui mano? Ta vindo fumaça aqui porra FIDE NÃO ME TROFA Vou salvar O ataque main ta 9 e 9 tenta tankar Me... AAAAAA Acho que curava o demolish Tô com ele meio que te ativo mano, aí eu te curo e cê tá Me aventurei Maravilh Nossa, meu Deus Oh, shit Pegou o portão aqui pro meu deus Nem é bugado não, tá cedo Não Ataca, ataca, ataca Ah, double biceps Tchau Tchau